Olá! Hoje eu vou fazer um quadrado, tá? Então, primeiramente, eu vou começar aqui fazendo meu nozinho, aí eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Eu venho aqui na primeira e fecho com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas para dar altura e vou fazer mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok? Feito isso, eu venho aqui na argolinha e faço aqui um ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto, então, eu já tenho dois, aqui, três, quatro, cinco pontos altos. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Volto aqui na argolinha e vou fazer mais um ponto alto. Um, aqui, dois, três, quatro, cinco, tá? Feito isso, eu vou repetir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Volto aqui e faço mais cinco pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas e vou fazer aqui mais cinco pontos altos. No caso aqui, eu vou fazer mais quatro, porque aqui eu fecho, tá? Com as três correntinhas. Aqui, um, dois, três e quatro. Vou contar aqui embaixo. Um, dois, aqui na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Então, essa vai ser a primeira carreira, ok? Então, aqui, segunda carreira, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Aqui dentro da argolinha, eu vou fazer mais um ponto alto, dois pontos altos, ok? Feito isso, eu faço uma, duas, três correntinhas. Aqui dentro da argolinha, eu vou fazer mais um ponto alto, aqui, dois, três pontos altos, ok? Feito isso, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu venho aqui na argolinha e vou repetir mais um ponto alto, dois, três, uma, duas, três correntinhas e novamente aqui na argolinha, faço mais três pontos altos. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e aqui no outro cantinho, eu vou repetir novamente. Então, é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira. Então, aqui, para terminar, eu fiz as cinco correntinhas, eu venho aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo, ok? Feito isso, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Eu venho aqui no ponto alto seguinte e faço um ponto alto. Vem no ponto alto seguinte, faço um ponto alto. Vem aqui dentro do espaço e faço aqui um ponto alto, dois, três pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas e aqui dentro vou repetir mais três pontos altos. Uma, duas e três. Aqui eu vou repetir meus pontos altos, tá? Aqui um, dois e três. Ok? Feito isso, eu faço uma, duas correntinhas. Aqui na correntinha, eu vou pular um, dois, aqui no terceiro, eu faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas e aqui eu vou repetir novamente meus pontos altos. Aqui um, dois e três. Aqui na correntinha, eu vou fazer mais três pontos altos. Dois e três. Faço três correntinhas de espaço e faço aqui novamente, nesse mesmo lugar, três pontos altos. Vou repetir aqui o ponto alto, um para cada ponto. E faço novamente duas correntinhas, vou pular um, dois, aqui no terceiro, faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas e aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa, ok? Então, é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira. Então, agora é só repetir. Sempre a segunda carreira e a terceira. A segunda e a terceira, ok? Então, agora a gente vai fazer a segunda carreira. Então, aqui eu faço as três correntinhas. Vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto. Aqui no cantinho, eu vou fazer três pontos altos. Três correntinhas. E novamente, três pontos altos. Agora, aqui eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto. Feito isso, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui no primeiro ponto alto e vou repetir novamente. Então, é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira. A próxima carreira será igual a esta, a terceira carreira, ok? Então, na última carreira, eu vou fazer com picô, tá? Então, aqui eu começo da mesma forma, subindo três correntinhas. Vou fazer um ponto alto, faço picô e tal, tá? Então, aqui, ó, uma, duas, três, aí eu continuo aqui. Quatro, cinco e seis, tá? Feito seis pontos, eu faço um picô. Três correntinhas e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Aí, eu faço aqui mais um, dois, três, aqui no espaço, quatro, cinco e seis, ok? Faço uma, duas, três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente, tá? Então, aqui no começo, olha só, eu fiz três correntinhas e fiz mais um, dois, três, quatro, cinco, fiz um picô. Aí, eu fiz mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, três correntinhas. Fiz mais seis pontos, um picô. Seis pontos, duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas, tá bom? Então, é assim que eu vou seguir fazendo, tá? Esta carreira aqui, que é a última, a última carreira, tá bom? Agora, eu vou passar pra vocês a medida, tá? E como vocês podem estar fazendo esta blusa aí que eu vou postar pra vocês, ok? Bom, então, aqui eu vou começar a emendar. Eu vou passar pra vocês uma outra dica também de como emendar igual o da blusa, tá? Então, aqui o básico, tá? O normal, seria eu fazer aqui o cantinho, faço uma correntinha, pego aqui por baixo, tá? No cantinho, deixando avesso com avesso, faço um ponto baixo, faço uma correntinha, venho aqui no cantinho, e faço aqui meus três pontos altos aqui nesse cantinho, no mesmo lugar aqui, tá? Aí, aqui no primeiro, ponto alto, faço um ponto alto, aqui no segundo, um ponto alto, e aqui no terceiro, um ponto alto. Ficando assim, com seis pontos aqui, tá? Faço uma correntinha, e agora eu vou pegar aqui no picô, tá? E faço aqui um ponto baixo, faço uma correntinha, aqui em cima do ponto alto, eu pego as duas cordinhas aqui, tá? E fecho aqui um ponto baixíssimo, ok? Assim, dessa forma. Aqui eu continuo fazendo, normalmente, tá? Aqui um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, e seis, tá? Seis pontos altos. Feito isso, eu faço uma, duas correntinhas. Um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo. Bom, essa parte, tá? Eu olhando o gráfico dele, ele não tem nada aqui que prenda. Então, fica esse buracão enorme, né? E, sinceramente, eu achei horrível, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou dar uma laçada, eu vou pegar aqui atrás, aqui no ponto baixo, e vou fazer um ponto alto. Tá? Agora eu faço as duas correntinhas, vem aqui nessa pecinha que eu estou terminando, e vou fazer aqui um ponto alto, e vou seguir fazendo, tá? Dois, aqui, três, quatro, cinco, e seis pontos altos. Faço uma correntinha, venho aqui atrás, e pego aqui no picô. Faço um ponto baixo, faço uma correntinha, venho aqui no ponto alto, aqui nas duas laçadinhas, e faço um ponto baixíssimo. E aqui eu continuo fazendo, tá? Eu já vou mostrar pra vocês como vai ficar. Desta forma aqui, né? Que eu fiz uma alteração ali na... um ponto baixo, bem na parte do meio, né? Depois eu vou mostrar pra vocês como vocês podem estar fazendo igual a blusa. Mais ou menos igual a blusa, tá? Aqui eu faço um ponto baixo, uma correntinha, né? E volto aqui pra terminar o meu quadradinho. Ok? Então é o seguinte, com a alteração que eu fiz, ficou assim, tá? Sendo que aqui, não tem nada. no gráfico, você olhando, não tem nada. Então, é o seguinte, eu vou passar aqui pra vocês, tá? É uma outra forma que, mais ou menos, parecido com o do vestido. É o do vestido não, da blusa. Bom, suponhamos, né, que aqui na última carreira, você fez sem o picô, tá? Faz de conta que você fez sem o picô, tá? Então, aqui, eu prendi, né, aqui normalmente, tá? Uma correntinha, um ponto baixo aqui, no cantinho, uma correntinha, e fiz os três pontos altos. Eu vou prender a cada três pontos altos, tá? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, vou contar aqui atrás, um, dois, aqui no terceiro, eu faço um ponto baixo, tá? faço uma correntinha, eu venho aqui no ponto alto, pego as duas cordinhas aqui em cima, e faço um ponto baixíssimo, ok? Eu vou fazer igualzinho, como se eu tivesse fazendo picô. Depois eu vou explicar por que pra vocês, tá? Então, aqui, ó, eu vou continuar fazendo um ponto alto, dois, três, tá? Bom, como aqui já tem picô, tudo bem, né? Eu vou fazer igual eu acabei de fazer aqui, mas se não tivesse, eu colocaria duas correntinhas aqui, tá? Então, ao invés de uma, eu colocaria duas, mas como tenho picô ali, né? Então, eu vou colocar apenas uma, tá? Então, aqui eu faço, normalmente, faço uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha. Volta aqui, pego aqui em cima, e faço um ponto baixíssimo, e faço mais três pontos altos, um, dois, e três, tá? Então, aqui, eu tenho o ponto, uma correntinha, e o ponto baixo, aqui eu tenho uma correntinha, e o ponto baixo, tá? aqui, eu tenho, como se fosse, né? Faz de conta, duas correntinhas, o ponto baixo. Então, nesse próximo, eu aumentaria mais uma correntinha, tá? Então, eu faria uma, duas, três correntinhas. Aí, eu contaria aqui, ó, um, dois, aqui no terceiro, faço um ponto baixo, faço uma, duas, três correntinhas, e volto aqui no pezinho, no pezinho não, aqui em cima, pegando as duas cordinhas aqui, do ponto alto, e faço como se fosse um picô, tá? E aqui, eu vou terminar de fazer, meus três pontos altos, ok? Bom, feito isso, você vai observando, tá? Você vai colocando a sua peça aqui, coloca essas duas pontinhas juntas, né? E vai olhando pra ver se o seu quadradinho, tá? tá ficando aqui na parte do meio, mais reta, tá? Por quê? Porque aqui, olha só, ele começa bem juntinho, e vai aumentando, né? Depois ele se junta novamente. Então, tudo que você fizer aqui, você vai fazer aqui também, tá? Então, aqui eu tenho que aumentar mais um pouquinho, porque ele tá bem separado, ok? Olha só, ele tá bem separado, ainda, né? Então, eu vou aumentar mais uma vez aqui. Então, ao invés de três, eu vou colocar quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui no ponto alto, no último, e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Bem aqui em cima, pego as duas laçadinhas aqui do ponto alto, faço um ponto baixíssimo, Bom, aqui, eu preciso de fazer aquelas duas correntinhas para prender aqui, né? Eu faço uma, duas correntinhas, um, dois, aqui na terceira correntinha, eu faço um ponto baixo, tá? Então, agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, ok? E vou prender aqui no ponto baixo, baixo com um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e volto aqui, tá? Aqui em cima, nas duas cordinhas do ponto baixo, e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Faço as duas correntinhas, e aqui eu vou fazer um ponto alto, e já vou fazer novamente quatro correntinhas. agora eu vou seguir fazendo o contrário, tá? Então, o contrário, eu como? Quatro correntinhas aqui no próximo, depois eu faço três, dois, e um. E aqui no final, um também, que é o cantinho. Então, aqui eu quero mostrar uma coisa pra vocês, se vocês não prenderem aqui primeiro, pra depois começar a fazer o ponto alto, aqui vai fazer um buraco, tá? Ele vai ficar assim, um buracão, ok? Por isso mesmo, que eu estou prendendo aqui primeiro, tá? Pra depois, continuar fazendo aqui, ok? Então, fica aquele buraco, né? Vai ficar aquele monte de buraco, então, eu preferi fazer desta forma, como se fosse fazer o picô, tá? E olha só, ele vai ficando assim, então aqui, você só faz até o ponto baixo, tá? Bem aqui que é o centro, você faz com cinco correntinhas, e depois você começa a diminuir, quatro, três, né? Que seja dois, e um, e um, tá bom? Bom, é, a emenda tá aqui, tá? Já ficou assim, desse jeito aqui, tá bom? bom, a medida, se eu for contar, de um cantinho, para o outro, eu vou ter aqui, 13 centímetros e meio, 13 centímetros e meio, ok? Se eu for contar do picô ao picô, ele dá aqui, 14 centímetros, 14 centímetros, tá bom? Então, olha só, essas duas peças aqui, ó, se eu for contar aqui do picô ao picô, ele dá 28 centímetros e meio, apenas com dois, né? Então, se você for fazer para o tamanho P, com três motivos, tá? Ele vai dar 40 centímetros e meio, né? 40 centímetros e meio, para o tamanho P, fica bom, porque vai ficar larguinho, né? E para o tamanho M, se você quiser aumentar, né? Os motivos, você pode aumentar duas carreiras, de cada um. Então, você fazendo um, dois, três motivos, né? Você consegue fazer, para qualquer tamanho. Se você quiser fazer uma blusa, com um quadrado só, sem problema nenhum, porque esse quadrado é infinito, né? Se você quiser fazer com quatro quadrados, você pode fazer com quatro quadrados, se você quiser fazer com mais quadrado, com os quadradinhos bem pequenininhos, você pode fazer também, né? Isso depende muito do, de como você vai querer a peça, tá? E para a manga, na hora de emendar, você pode emendar assim, dessa mesma forma, tá bom? Sem problema nenhum. Se tiver que fazer aqui, por exemplo, três motivos, três motivos, sendo que um e meio, assim, dessa forma, vai ficar assim, né? Aparecendo, de um lado, e de outro, mais um e meio, fica legal, porque fica uma manga bem larguinha, tá? Bom, também depende da linha que você for usar, né? Então, você pode fazer aqui, a quantidade de carreira, que for para o seu tamanho. Você quer fazer com três, você faz com três, e você vai medir cada um, vai fazer a continha de vezes, né? Aqui tem 13 centímetros e meio, vezes três, que dá 40 centímetros e meio, tá? Então, para o tamanho M, para o tamanho G, para o tamanho GG, e para outros tamanhos também, é a mesma coisa. Você vai aumentar apenas a carreira aqui, né? Pode meditar de dois em dois. Por quê? Porque tem essa parte aqui, ó. uma carreira com cinco correntinhas, e outra carreira, né? É com duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas, tá bom? Então, você pode aumentar de duas em duas carreiras, ok? Bom, se você tiver mais alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários. Se você tiver, né, algum problema com alguma peça, dúvida, qualquer coisa assim, é só mandar um e-mail para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, tá bom? Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa um joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais, e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!